Na madrugada de segunda-feira, 22 de março, o nanossatélite brasileiro Nanosact BR-2, desenvolvido pela UFSM e pelo INPE, foi lançado com sucesso a bordo do foguete russo Soyuz 2. O Nanosact BR-2 tem o objetivo de estudar e monitorar em tempo real os eventos que acontecem na magnetosfera. O lançamento faz parte do processo de missões espaciais com foco tecnológico, científico e educacional. O Nanosact BR-2 é o segundo nanossatélite científico universitário brasileiro e posicionará o Brasil na frente das discussões sobre pesquisas relacionadas ao geoespaço, aeronomia, geofísica espacial e de engenharias e tecnologias espaciais. O Nanosact BR-2 tem formato de paralelepípedo com 22 cm de comprimento, 10 cm de largura e 10 cm de altura e pesa 1,720 kg. Ele foi colocado em órbita nominal junto com outros 37 satélites de 18 países a bordo de um foguete operado pela Roscosmos, agência espacial da Federação Russa. A decolagem aconteceu no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, conhecido como o mais antigo e mais movimentado porto aeroespacial do mundo. O equipamento brasileiro encontra-se agora em órbita baixa terrestre para estudar e monitorar em tempo real os distúrbios observados na magnetosfera terrestre, a intensidade do campo geomagnético e a precipitação de partículas energéticas sobre o território brasileiro. O programa Nanosact BR foi responsável pelo lançamento, em 2014, do primeiro nanosatélite brasileiro que continua em órbita até hoje. O trabalho de pesquisadores da UFSM ganha destaque pela segunda vez. Em Santa Maria, toda pesquisa e operação do nanosatélite é feita por alunos de graduação dos cursos de engenharia aeroespacial e de outros cursos do Centro de Tecnologia da UFSM que trabalham sob a supervisão de professores da universidade e de pesquisadores do INPE. O criador e coordenador geral do programa Nanosact BR é o pesquisador Nelson Jorge Schuch. Então, o que eu falo hoje para os jovens para fazer toda essa inovação? Seja persistente, seja confiante e força e dedicação aos seus objetivos. E daí se consegue tudo. Mesmo assim, nós conseguimos implantar as atividades espaciais na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria e São Martinho da Serra. Maria de Fátima Matielo Francisco liderou a equipe de técnicos e alunos de pós-graduação do INPE que atuou na montagem do satélite e a integração das cargas úteis. Nós estamos vendo um cenário, presenciando no Brasil, um cenário que eu não fazia ideia que eu iria presenciar. Porque no início da carreira, a parte espacial, o setor como um todo, era muito fechado. E com esse mundo dos Cubsats, com esse envolvimento das universidades, com o envolvimento das novas tecnologias e pessoas de várias formações, assim, de graduação, elas se juntarem nessa multidisciplinaridade que o Cubsat permite também, é assim para mim, é uma dádiva, vamos dizer. A gente consegue ver que é bastante promissor nessa temática de fronteira do conhecimento, fronteira do país. Eu acredito que com a quantidade de alunos e de pessoas motivadas, e indústria também, a gente chegará lá mais rápido do que eu pensava. É um privilégio para a Agência Espacial Brasileira estar com todos vocês em mais este momento importante para o programa espacial, porque é a concretização de um trabalho de muitas pessoas, desde estudantes de graduação, de pós-graduação, professores, institutos de ciência e tecnologia, num ramo que tem crescido cada vez mais, que é o dos nanossatélites. Então, a Agência Espacial tem como um dos seus objetivos, além de apoio às iniciativas de capacitação para o setor espacial, também o apoio às iniciativas de ciências. E esse satélite, como nós veremos mais adiante, ele tem objetivos muito interessantes de ciência e de tecnologia. Essa classe de satélites é fundamental. E a AEB tem já a tradição em apoiar pequenos satélites, e agora o INPE também se engaja nessa iniciativa mundial, pela redução do tamanho de satélites, começando com os CubeSats como porta de entrada para os grandes satélites para atender às demandas nacionais, seguindo aquilo que o nosso ministro, o astronauta Marcos Pontes, vive dizendo, que o MCT é a caixa de ferramentas dos outros ministérios. Então, estamos engajados em mais essa iniciativa, em parceria com a Federal de Santa Maria e com os outros players importantes. O desenvolvimento do satélite teve ainda a participação de startups brasileiras, como a MSIST e a Atlas, as quais forneceram o software de bordo e a LSI Tech. O lançamento estava previsto para sábado, mas foi adiado por questões técnicas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações transmitiu ao vivo em seus canais, nas duas tentativas, todas as fases do lançamento. O Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes, participou do evento no sábado, trazendo a sua expertise do setor espacial ao lado de outros especialistas e profissionais envolvidos na criação do nanossatélite e que comentaram passo a passo o lançamento. Eu fiz questão de estar aqui com vocês e acompanhar esse momento muito importante que não só ele traz a tecnologia, mas também com essa agregação de valor, eu diria, da universidade, a participação da universidade, a participação de professores, alunos, como o Carlos Moura falou agora há pouco, também nós precisamos ter uma renovação de quadros, nós precisamos motivar os jovens engenheiros, jovens de outras profissões, lembrando que o programa espacial, ele tem espaço para todas as profissões, isso é muito importante, nós temos aqui no Ministério trabalhado muito para ter um ponto de inflexão no nosso programa espacial. O que eu quero dizer com isso, tanto o Centro Espacial de Alcântara, quanto a produção, desenvolvimento de satélites, outras cargas úteis, de foguetes, foguetes lançadores, também nas aplicações do espaço e toda a parte de regulação, tudo isso tem sido modernizado, é um upgrade muito grande do nosso programa espacial, e com todas as limitações orçamentárias, isso tem sido levado a cabo graças à dedicação de cada um dos nossos profissionais, seja aqui no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, seja na nossa Agência Espacial Brasileira, que é vinculada ao Ministério, seja no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Parceira no Nanosact BR2, a UFSM também esteve presente na live, representada pelo reitor Paulo Alfonso Burman e pesquisadores que participaram ativamente do projeto. Nós temos tido uma resposta extraordinária a partir do grupo de professores, pesquisadores da nossa universidade, e uma participação muito apaixonada dos estudantes de graduação e de pós-graduação que têm um envolvimento muito especial com esse programa. Eles enxergam, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade no programa de nanosatélites, nesta parceria da Universidade com o INPE, com o MCTI, com a Agência Espacial Brasileira. São janelas que se abrem para um mundo da corrida espacial. E nós temos uma satisfação e um orgulho muito grande de estar participando desse programa. Eu, juntamente com os outros dois operadores, a gente já vai estar... A gente tem tido um intenso preparativo nessas duas últimas semanas para poder fazer todo o rastreio, ficar tudo alinhado. A gente tem praticado, ao longo dessas semanas e anteriormente a isso, o rastreio de outros satélites, além do Nanosact BR1, que foi feito lá logo após o lançamento, e também auxiliar das outras universidades, como o exemplo do ItaSat, que foi um que a gente vem acompanhando bastante e que completou dois anos agora no final do ano. E agora a gente está se preparando cada vez mais para poder fazer o rastreio do Nanosact BR2. Eu ingressei na primeira turma do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Maria, em 2015, e logo depois eu tive a oportunidade de entrar no grupo de pesquisa do Nanosat CDR. Isso acabou se mostrando uma oportunidade muito rica para mim. Isso porque eu entrei em contato com a pesquisa, pude aprender muito sobre as diversas tecnologias espaciais, e também foi uma motivação muito grande saber que realmente existia uma missão espacial acontecendo ali. Então isso foi um incentivo para eu seguir na área, aprender cada vez mais. e eu acabei, então, tendo um desenvolvimento pessoal muito grande e desenvolvimento acadêmico também. Logo ao fim, naquele primeiro ano de pesquisa, eu já tinha resultado para ser publicado em congresso internacional. Isso aconteceu também com diversos outros estudantes do programa. A gente sempre teve a oportunidade de participar em eventos nacionais, eventos internacionais, conhecer profissionais de renome da área, saber quais pesquisas estavam sendo desenvolvidas nas melhores instituições de ensino do mundo. Então, o programa no site CDR acaba proporcionando todas essas outras experiências também, que são muito enriquecedoras e muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. No Cosmódromo de Baikonur, o Brasil esteve representado por dois professores da UFSM, Eduardo Escobar, do curso de Engenharia Aeroespacial, e Andrei Legge, do curso de Engenharia de Telecomunicações. É um privilégio para a gente estar aqui. Bastante orgulho de estar representando o Brasil, de estar representando todo o time do INPE, o time da UFSM, também a EB e vários outros players que foram envolvidos, várias universidades envolvidas no projeto. Então, muita emoção mesmo. A partir de agora, o próximo passo do programa é o NanoSact BR-3, que está em fase final de concepção. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti